A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, é uma raiz com propriedades medicinais. Normalmente é usada em forma de pó para temperar carnes ou legumes, além de outras formas de consumo. Confira! Sou Jean-Carlo Altoni Passos, extensionista da Emateras Carne Caseiros. Hoje vamos falar um pouco sobre a cúrcuma, ou açafrão da terra. Seu nome científico é cúrcuma longa. A cúrcuma é uma herbácea que se propaga através dos rizomas. Esta aqui é uma planta que está com 3 anos de idade na horta da produtora rural. Esta é a cúrcuma, é um rizoma que tem uma coloração alaranjada. A cúrcuma é rica em beta-caroteno, possui diversas propriedades terapêuticas, como digestiva, hepática, aumenta o apetite e uma das mais conhecidas, possui uma ação anti-inflamatória. Então, esta é a planta cúrcuma. Ela é de fácil propagação, pode ser cultivada facilmente no seu quintal ou em pequenos espaços. Ela se adapta muito bem ao clima do nosso Brasil. Você sabe como utilizar a cúrcuma no seu dia a dia? Iremos dar uma dica muito importante para utilizar a cúrcuma na sua alimentação. Na alimentação, ela é utilizada em sopas, em molhos, no preparo de pães e massas e também uma dica que vamos dar hoje é no preparo do sal. O sal temperado é uma dica prática e de fácil preparo e utilizamos no nosso dia a dia, no preparo dos nossos alimentos. Então, vamos utilizar temperos de nossa preferência, dando sabor e aroma e também cor à nossa alimentação. Hoje, nós vamos preparar o sal com as seguintes plantas condimentares e aromáticas. Três colheres de cúrcuma, três colheres de alho picado, duas colheres de salsa e cebolinha, uma colher de sálvia e uma colher de alecrim. Com as medidas já prontas, vamos colocar em um quilo de sal os temperos que selecionamos. Você pode utilizar as plantas que você tem na sua casa, conforme também a sua preferência. Então, já colocamos a cúrcuma, o alho, a salsa e a cebolinha picadinha. Aqui, a gente tem duas colheres de cada de salsa de cebolinha. Aqui, a sábia. E, por último, o alecrim. Agora, iremos misturar tudo. Com o preparo do sal temperado com plantas frescas, devemos conservar esse sal na geladeira. E também recomendamos que se armazenem em um pote fechado. Então, está pronto o nosso sal temperado, pronto para ser utilizado no preparo do seu prato. Outra opção de fazermos o sal temperado é utilizarmos as plantas desidratadas. Você pode adquirir elas nos mercados locais e de sua preferência. Essa foi uma dica de utilização da cúrcuma no nosso dia a dia na alimentação. Então,